Música Nós estamos aqui em Salesópolis trabalhando o nosso programa de desenvolvimento local. Nós formamos então com as lideranças da cidade e das instituições uma governança local que vai propor ações para todos os segmentos da economia local, notadamente o turismo, agronegócio e comércio e serviços, de forma a poder desenvolver todo o potencial da cidade, incluindo aí a inclusão produtiva, o desenvolvimento de serviços, o turismo, vendo toda essa nova perspectiva que o turismo está oferecendo. Música Salesópolis é uma cidade muito promissora, principalmente no desenvolvimento do turismo. E o programa de desenvolvimento local vem de encontro com toda a nossa região, até porque nós temos alguns programas regionais que vai ajudar muito o empresário local e o pequeno produtor que queira aí desenvolver o seu negócio. Música Temos o turismo dentro de Salesópolis, melhorando a competitividade dos pequenos negócios, trabalhando desde o equipamento turístico até a comercialização da estruturação do equipamento turístico, do produto turístico, utilizando muito hoje desse know-how que o Sebrae tem, do que nós temos hoje disponível dentro de contratos. Então, a nossa proposta dentro desse PDL é fazer de Salesópolis uma cidade com a roteirização, com a comercialização e a gente fortalecer os negócios aqui do município. Música O PDL local é um projeto que vai alavancar muito o turismo na nossa cidade, com ações pontuais e unificadas e valorizando o nosso território. O empreendedor vai se sentir assistido, o turista vai ter muitas possibilidades e todo mundo vai ser beneficiado. Através dele, você vai ter acesso a muitos cursos, capacitações, vai te mostrar como gerir da melhor forma possível o seu negócio. Contamos também com o apoio do Sebrae, no sentido de incentivar e treinar nosso pessoal da cooperativa, no sentido do turismo rural. Junto com o Sebrae, eu aprendi a vender, eu aprendi a comprar, aprendi a pensar como dono de empresa, porque eu sempre fui funcionário, sempre pensei como funcionário. Aí, a partir do momento que eu tive esse contato com o Sebrae, eu consegui entender o que eu precisava para tocar a minha empresa. E hoje eu consigo. Eu estou aqui hoje para agradecer a parceria importantíssima com o Sebrae. Então, esse projeto, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, fará com que as crianças tenham contato com o que é empreender. Para nós, que somos uma instância turística, que temos limitações, é fundamental que as crianças, desde cedo, entendam o que é empreender. Gostaria de ressaltar um ponto que para nós foi crucial algumas semanas atrás. Uma plataforma chamada Sebrae Delas. Essa plataforma trouxe para as mulheres empreendedoras uma oportunidade exclusiva, voltada especificamente para a mulher. E essa plataforma enriqueceu muito o tema saúde emocional. Dentre elas, teve outros auxílios motivacionais na área financeira, na área de como você implementar o seu negócio, de como você dar nova visão ao seu negócio. E eu achei enriquecedor para as nossas empreendedoras salesopolenses. Convido todas a conhecer um pouco mais sobre esta plataforma de ajuda do Sebrae e convido vocês a, junto conosco, esperar muito do Sebrae implementado em nosso município. Obrigada.